Olá Pessoa! Bem-vindos ao meu canal de YouTube, vídeo novo no canal. Vejam que subscrevam, deixem o like, partilhem, continuem a deixar os comentários. O vídeo de hoje, como vocês podem ver pela descrição, é o meu regresso ao canal de YouTube. Eu tenho recebido muitas mensagens, recebi na verdade algumas mensagens, de pessoas a perguntar por que que eu não grava mais por YouTube, por que que eu parei de gravar, de lançar vídeos aqui no YouTube, se aconteceu alguma coisa, se eu não gosto mais de gravar, se eu não... Não pessoal, não é que eu não gosto mais de gravar, simplesmente não pude continuar a gravar vídeos do canal ao longo desse ano, porque esse ano eu estava a terminar o meu secundário, estava a fazer o décimo segundo, e o décimo segundo para mim foi um pouco exigente, porque implicava fazer exames, e precisava de me focar nesses exames porque eram importantes, né? para eu continuar por seguir. Por isso, parei de gravar vídeos, não tive muito tempo sequer de pensar em temas, não tive muito tempo sequer de pensar em gravar, editar vídeos, como muita gente sabe que editar vídeos demora bastante horas, e eu não tinha esse tempo suficiente para editar vídeos, por isso eu parei de gravar no YouTube, parei de fazer vídeos no YouTube, mas como todo mundo sabe também que eu sou muito ativa no Instagram, no Instagram eu posto várias coisas, quase 12 dias vou estar no Instagram, partilho alguma coisa no Instagram, então desde já sigam o meu Instagram que vou deixar aqui, a IMT Tungo, faça um pedido que eu vou aceitar, porque lá eu posto várias coisas todos os dias, quase todos os dias eu posto alguma coisa lá, mas eu não consegui ser mais frequente aqui no YouTube por causa disto mesmo, por causa da escola, não consegui ter tempo sequer para gravar e pensar em temas, mas como agora estou com pouco tempo, estou com um pouco de tempo livre, decidi voltar ao canal, decidi fazer novos vídeos para o canal, já tenho temas novos, tenho ideias novas para o canal, algumas ideias que já vou, já vou pôr em prática, já vou fazer vídeos, outras que eu pretendo fazer mais tarde, supostamente vocês vão ver esse vídeo hoje em 2022, ou no final mesmo de 2021, então pessoal deixa-se aproveitar, manda boas festas a todo mundo, desejar paz, amor, felicidades, um próspero ano novo a todos, que 2022 seja um ano bom para todos nós, que seja um ano melhor do que 2021, que possamos realizar coisas, metas, objetivos que não conseguimos realizar ao longo desse ano, querer que Deus tenha um propósito para todas as coisas em nossas vidas, e que 2021 seja um ano que o canal bombe, que eu lasse vários vídeos, porque eu tenho muitas coisas em mente, mas a prática é importante por isso, eu pretendo meter em prática algumas ideias e planos que eu tenho para o canal. Beijo pessoal, obrigado a todo mundo que tem perguntado porque que eu parei, obrigado a todo mundo que continuou subscrito no canal, obrigado a todo mundo que partilhou os outros vídeos, obrigado a todo mundo que comentou nos outros vídeos, e peço desde já que essas questões continuem no canal, continuem a partilhar, continuem a comentar, continuem a dar sugestões, quem tem o meu número no WhatsApp pode me puxar, quem tem o que me segue no Insta pode mandar mensagem que eu respondo. um beijo pessoal e até o próximo vídeo.